o aparecimento G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera tudo bem, beleza? Pedro? Vou trazer um tutorial para vocês de como ser parceiro da G3A Eu fiz isso e deu certo Ficou muito bom E faz muito tempo que eu gravei porque estou voltando Porque está com preguiça de gravar Agora vamos mostrar para vocês Agora vou mostrar para vocês como ser parceiro da G3A Eu vou deixar o link na descrição Essa é a pergunta Para que eu estou com preguiça de perguntar ou não sei lá Aí você vai estar com uma loja como vocês Eu sei que vocês sob o trono Vocês vão ficar cheias Muita abaixo do tipo Mas você vai entrar A gente já vai vir aqui a GDZ Goldmine, ganha GDZ Goldmine, você já entra, mas aqui vai ter assim, como a GDZ Goldmine, eu vou ler aqui pra vocês rápido, informar outros, olha seus amigos sobre a GDZ Goldmine, consuma a equipe e aumente os skills ganhos, você pode ter uma equipe, uma equipe sua, e se for sua equipe, você e sua equipe também, veja se o lucro crescer, você vai passando o link pra ele, e pode que os coisas vão crescendo, aqui o lucro você vai crescendo, conforme que os clientes for entrando, o link seu ou alguma coisa do tipo, se você sente, se relaxa enquanto o seu trabalho é leveiro, usa as dicas e ferramentas que precisamos para maximizar o potencial de ganhos, certo? Terceiro seguinte, um trabalho bem feito merece um crédito apropriado, mesmo aqui você não tem um trabalho muito tão duro para alcançá-lo, certo? escolha a sua opção, qual a minha preferida, qual é o Bob GDZ, aqui que tem estatística é tudo, você vai, se você não tiver um registro, você vem aqui, registra esse agora, após a toda a gente, eu registro, agora que eu não registrei, só que eu tomei, só só, e eu vou criar o que eu não sei, só tem só, só tem só. Então, aqui para vocês verem, galera, aqui você tem que ter uma letra E o resto tem que ser minúscula e também tem que ter uma característica, um ponto final, um arroba, certo? Depois disso você vai registrar, opa, você vai lá, registra, você vai vir para essa página aqui. Se você for registrar o acesso, vocês vão entrar no seu e-mail e confirmar no seu e-mail, depois que vocês confirmarem no seu e-mail, vocês voltam, ou na verdade vocês já vão voltar, não lembro direito, mas acho que vocês vão entrar no site aqui, certo? Vai estar bem desse jeitinho, é aqui ó, feed e tal, a minha equipe, que eu posso, eu não entendi esse negócio aqui direito, mas acho que é o que eu vou estudar mais, aí eu já vi, aqui vai ter o seu link, certo? Para você colocar o seu e-mail, configurações, aqui você mexe nas configurações, outro também, tal, assim, para informação pessoal, aqui vai ter o site, antes você vai fazer essa caixa de dinheiro depois, e primeiro você vai ver as ferramentas, certo? que você não vai ter nenhum link, eu já estou na minha filha, aí aqui vai ver o tanto de visualizações, que eu trouxe o link, o lucro e a relação, certo? que eu não entendi como é que é, então aqui é tudo normal, aí aqui vocês vão, eu colocar o nome do link, o referencial do link, certo? Vocês vão colocar aqui um exemplo, deixa eu colocar aqui, venha para G2A, e aqui se eu tivesse um exemplo, eu pego, isso daqui, eu dou um CTRL-V, certo? Aí aqui eu posso colocar o link para o jogo e tal, eu pego aqui, criar, ligue ou a qualquer página da GTA que pretende promover, aí eu coloco aqui, criar, corretando, corretando, e aí eu pego aqui, esse aqui, vai ser o link para você pegar, esse link aqui, deixa eu ver aqui aqui, se eu me copie aqui, eu pego aqui, eu pego aqui, você vem aqui, volta na página caixa, eu pego aqui, ó, o CTRL-C, você vai lá, coloca na faim page, você vai solto, aí a pessoa vai lá vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, que direto na loja do G2A, então, vai ser o link, aí você, ela já vai ver, vai ver assim, tal, aí se ela acabar gostando, ela pode até comprar um jogo aqui, se comprar, você vai ganhar o lucro, aí aqui você dá um sal disponível no G2A Wallet, esse saldo é que uma pessoa entrou e tem uma visualização que ela teve que vai mostrar ferramenta aqui ó, uma visualização desse venha para G2A, um lucro, esse lucro você só vai ganhar quando alguém comprar alguma coisa no G2A, certo? Aí depois de um tempo, quando você juntou bastante coisa você quiser retirar a frente, transferência de dinheiro, né, quando você já tiver coisa aí você vai colocar transicional, qualquer produto, aí aqui é data, o intervalo de tempo e tal, qualidade, a moeda você vai ter coletado de fonte, transição de fonte, quantidade, aí eu vou fazer esse processo para ver se você conseguir muito dinheiro, eu ainda não ganhei nada porque eu ainda não vestei nada, não vestei certo, mas vocês, se vocês quiserem, se vocês quiserem conhecer a gente, se vocês quiserem fazer parceria, mas ela faz parceria com todo tipo de canais, ela tem 76 inscritos e ela simplesmente fez, tipo, link de convite, eu posso convidar um amigo meu, ó, falou de nós aos seus amigos, ele decidiu juntar-se, tome esse reflexo especial graças a ele, que o seu amigo vai estar ligado a você e irá para partilhar os seus lucros, tipo, tem pessoa, vai formar a minha equipe e vai me ajudar a conseguir, certo? Então galera, espero que vocês tenham gostado, espero que te ajudem bastante, espero que vocês consigam ganhar bastante coisas, espero que gostem, valeu, falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!